Hoje eu vou conversar com uma das mais importantes militantes do movimento negro brasileiro. Ela foi a primeira secretária estadual de promoção da igualdade racial no Brasil. É pedagoga e pós-graduada em História da África e do Negro no Brasil. Eu tenho o prazer de receber a professora Wanda Ferreira. Wanda, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar neste programa. Para a gente começar o nosso papo, educação é o que te move. Educação é o que me move. Eu faço parte de uma geração onde todas as mulheres só poderiam ser professora. E eu não tinha noção que realmente esse é o meu fazer. Hoje, com a idade que eu estou, eu entendo até que teria outros talentos, mas todos centrados na educação. Agora, a questão racial, o enfrentamento ao racismo, a maneira de combater tem que ser e deve ser pedagógica, deve ser pela educação? Totalmente. Primeiro que hoje eu falo com muita franqueza. A educação do nosso país, ela é medíocre. Ela não nos contempla. A ausência da história das civilizações indígenas e das civilizações africanas no currículo escolar permite que esse racismo velado, que o racismo assumido, aumente cada vez mais. Veja bem, Ricardo, por melhor das intenções que qualquer gestor público tenha e queira contemplar essas duas civilizações que formam a população brasileira, ele não conhece nada sobre as civilizações indígenas e negras. A única informação que ele tem é o racismo que está impregnado na nossa educação. E quando eu digo que ela é medíocre, é pela ausência, por essa lacuna. Ela é muito boa até a página 3. Então, todos são formados até a página 3. E isso faz com que nós tenhamos esse Brasil de hoje. E a Lei 10.639 tem dado conta disso ou não? Nem um pouquinho, Ricardo. Nem um pouquinho. Veja bem, antes da Lei 10.639, várias ações... Só para explicar para quem não sabe, a Lei 10.639 é a que estabelece no currículo escolar o ensino da cultura africana e afro-brasileira. E depois a lei mudou e acrescentou acréscimo da história indígena no Brasil. Só para as pessoas saberem o que a gente está falando. E aí eu fico perguntando. Reparação, que a Lei 10.639 é uma ação de reparação, repelativa, você precisa primeiro fazer com que os intelectuais do nosso país tenham conhecimento dessa história. Então, foi aplicada uma lei linda, maravilhosa, com todo respeito e carinho ao ex-presidente. Nem ele sabe o que ele assinou. Aliás, todas as leis que possam favorecer a questão racial negra, quem assina não sabe nem o que está assinando. Isso é muito sério. É muito sério. Então, o primeiro ato da 10.639, criar um curso de graduação em todas as universidades brasileiras, públicas e particulares. Que aí eu estou tentando preparar profissionais para quem ainda está no ventre. Segunda atitude da Lei 10.639. Como atender quem já está de zero a 100 anos vivo. Então, todos os profissionais desse país precisam, na minha época, se chamava de artigo 99, supletivo, precisam dessa suplência em relação a essa questão. Todo mundo precisa voltar para o banco da escola. Todos. Todos, todos. Por exemplo, deveria ter um complemento da Lei 10.639, que todos os legisladores, todos os executivos, ao a tomarem posse, tivesse um curso sobre a questão da civilização africana. Ninguém poderia ser vereador, deputado, prefeito, presidente da república, se não tivesse conhecimento. Como comandar um país que tem três civilizações na sua formação, se eu só conheço a história de uma? É, se eu nego as outras duas, né? Então, todos nós somos analfabetos em relação a essas duas civilizações. Então, o primeiro grande erro, por melhor que seja a intenção do legislador, ele vai imprimir a marca do racismo cultural que está introjetado em nossa sociedade. Por isso que a ação tem que ser pedagógica, carinhosa e com muito respeito. E outra coisa que me chama a atenção é que a gente no Brasil ainda trabalha com recorte. E, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente não tem que fazer um recorte racial. A gente tem que trazer essa questão para o dia a dia, para o debate, para todas as esferas da sociedade. Então, e você foi secretária de Estado de Promoção da Igualdade Racial, eu vou ser melhor do que eu para poder falar sobre isso. Mas, quando você pega e tem um órgão específico para tratar dessa questão, você diminui muito o que representa isso. Nós somos a grande maioria da população brasileira. Então, assim, a gente não pode ser um recorte. Essa questão tem que estar em todas as esferas do governo. Então, a promoção da Igualdade Racial tem que acontecer em todas as secretarias, em todos os ministérios, em todas as ações de governo. Não seria isso? Com certeza, Ricardo. E veja bem, quem hoje é responsável de não ter aplicado a lei? A professora, a regente de turma. Se nem ela própria sabe. Eu só considero, no nosso país, autoridade nesse assunto, três segmentos. Militante do movimento negro de qualquer nível de escolaridade. Por audição, por ouvir, ele sabe aplicar a lei. Militante do movimento negro da sua geração. Perfeita. Militante do movimento negro da sua geração. E todos os brancos intelectuais que usaram nas suas teses de mestrado e doutorado a nossa questão, ganharam 10 com louvor e guardou na biblioteca das universidades. Ele não é militante. Ganhou 10, entendeu a questão, ele está na casa dele, está fazendo suas palestras, promovendo seus trabalhos acadêmicos e morreu ali. Não há uma complicidade nacional deste profissional transformar o seu conhecimento numa linguagem acessível a todas as etapas do ensino no nosso país. Ele sabe tudo. Se você for entrevistá-lo, ele sabe que o racismo existe, ele sabe que o continente africano é um continente, que o continente não é um país, que várias civilizações habitaram aquele continente e que nós não somos povos escravos, e sim escravizados. Porque até aquele momento do século XV e século XVI, escravos eram todo perdedor de uma luta entre dois povos. E aí eu torno escravo da sua civilização, e em alguns casos até posso ter ascensão social na sua sociedade, mas na qualidade de escravo eu tinha casa, eu tinha comida, trabalho severo sim, mas eu tinha dignidade. A população negra não. Ela não era escrava e vem para o nosso país para tornar-se escravizada. Isso dá um diferencial muito grande. Todas as nossas intervenções de luta sobre essa escravidão é heroísmo. Isso tudo é negado. Tudo isso é negado, não é tratado com respeito e dignidade. A gente só sabe que apareceu uma princesa boazinha, e que ninguém disse que ela foi obrigada, que o momento político do mundo exigia que comprasse todas as máquinas, todos os avanços tecnológicos da Inglaterra. Aliás, o termo para inglês ver é que tudo o que o Brasil fez e continua fazendo é para inglês ver. Lei 10.639, colocar negros e negras para sepir, só para inglês ver. É, isso que eu estava falando, essas secretarias, ministério, é para inglês ver, porque se dá o status, mas não tem dinheiro, não são feitas políticas realmente que vão de encontro às necessidades da comunidade negra. Então, a gente continua nessa coisa, para dizer que não tem. E eu ainda considero que tem que aceitar. Eu não defendo que recuse. Eu quero que aceite, sim, porque ainda é uma forma quilombola de ser nesse país. E, neste momento em que aparece tanta roubaleira e tanta falcatrua, que nós possamos fazer desse espaço um espaço de luta, um espaço que possa agregar à discussão, ao reconhecimento. Mais nada do que isso. Não nos é permitido, além disso, sempre ao menor orçamento. Então, se eu tenho um espaço público, onde eu possa divulgar todos esses conhecimentos, então é para aceitar, sim. Ou seja, é do limão que foi dado, fazer várias jarras de limonada. Mas sempre com essa crítica, né? Sempre com essa crítica, sempre estabelecendo critério até onde eu posso ir, nunca está achando que aquele executivo é maravilhoso, é bonzinho. Que implantaram isso em nós. O senhor é maravilhoso, o senhor é importante. Implantaram. E ter o cuidado... Daí surge o discurso, o padrinho das mulheres negras. Exatamente, exatamente. Este cuidado, este cuidado que nós precisamos ter. Existem alguns exemplos atuais que fica muito claro. Você deve lembrar um momento em que um casal branco adotou uma criança negra e entrou numa loja de automóveis importados na Barra. Eu tive acesso a esse pai, essa mãe, que eu diria que é um... E eles acharam que a criança era uma criança que estava lá querendo... É, importunando na hora que chega alguém importante, né? E o depoimento desse casal ilustra muito das minhas palestras. Primeiro, ela quando escolheu a criança, ela escolheu porque afetiva, aquilo de chegar lá no orfanato, ter a receptividade. Segundo, ela acreditava que no Brasil não tinha racismo. Ela era branca. E naquela hora que o seu filho estava vestido, ricamente vestido, porque o tênis do menino era carésimo, a bermuda mais ainda, e ele foi tratado daquela forma, ela disse, eu preciso entrar para o movimento negro. Eu preciso aprender a defender o meu filho. Isto é mudança de comportamento. E isso não se ensina. Você percebe? Essa aqui é a grande dificuldade nossa. Ela se tocou, entrou para o movimento negro, participa das nossas ações, disse que está aprendendo muito, sabe como lidar. Porque aí ela começa a perceber que a dificuldade não é só na loja, é dentro do condomínio dela, é na hora que ela vai viajar, na hora que ela entra no avião. 24 horas por dia. E ela chega assim, Wanda, quanta coisa da história da civilização negra que eu não sabia. e é uma pessoa de um mundo acadêmico, de conhecimento, de cultura, bastante elevada. Então eu pego sempre esse exemplo, porque não foi uma coisa que ela buscou. Aconteceu e ela descobriu. Pois é, isso aí a gente demonstra que quando a gente fala de racismo não é mimimi. Mas é isso, gente. Eu vou ter que ir para o intervalo, mas já já a gente está de volta, que o papo está bom e vai ficar melhor ainda. Hoje eu estou conversando com uma das mais importantes militantes do movimento negro brasileiro, a professora Wanda Ferreira. Wanda, vamos ver um trechinho aqui de um vídeo para a gente continuar o nosso papo. Eu vi três eixos importantíssimos que a gente precisa construir. Centrado no racismo, exclusão e dor de existir. Isso eu falei em 2008. É como se 2008 fosse ontem e hoje é 1º de janeiro de 2015, não é não? Ontem foi 31 de dezembro de 2008. Hoje, neste momento, na CAARJ, nós estamos no 1º de janeiro de 2015. E o que eu penso de trabalhar esse racismo? Combater a ética do silêncio em relação à cor dos brasileiros, construído no contexto da sociedade escravista. O que eu penso da exclusão? Ressignificar. Que exclusão é essa? E, ao ressignificar, eu estou jogando fora tudo o que foi nos ensinado durante todo o período que nós estudamos. Aí vamos para a chamada de sala. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. É isso mesmo. Vamos jogar fora e vamos ressignificar. trabalhar a dor de existência, de existir. Concepção de morte, como ela vem se expressando durante esses anos e como ela está se expressando hoje, aqui e agora, neste momento. Quantos jovens negros estão morrendo? Então, eu quero saber disso. Eu quero dar uma nova ressignificação. O que parece insignificante tem muito significado para nós. e aí, como o papel do Estado nas suas explicações das diferentes contatos nas relações raciais? Quando você fala em ressignificar exclusão, você está dizendo exatamente o quê? O que é exclusão? Hoje, o que nós sentimos? Como bate para nós, negros, essa exclusão. Porque o discurso oficial é que tem escola, saúde, hospital. Se eu sou, por que você não é? Eu quero dar uma nova... A questão do mérito. Do mérito. Sabe? O que é isto? Como se nós pudéssemos botar uma capa na pele branca para que as pessoas pudessem ressignificar de fato o que é exclusão. A cúpula, o poder do nosso país não tem noção do que é exclusão. Tem a mínima ideia de você chegar numa escola pública e encontrar no quadro. Precisamos limpar o nosso colégio Paulo de Fronten retirando a única negra que passou no concurso. E essa negra está aqui. Agora, conversando. Você passou por isso? Eu passei por isso. E naquele momento, em 1960, eu queria me jogar no mangue. Eu não podia chegar em casa e avisar para os meus pais que pagou um ano de curso de admissão para que eu pudesse entrar naquela escola e dizer que eles não me querem. Que eles não me aceitam. E hoje, 2017, isso continua muito forte. Isso num país que não tem o apartheid, né? Que não tem o apartheid. Quatro anos naquela escola olhando para aquelas pessoas. E quando chegou na formatura, eu não quis participar. Eu não me sentia incluída dentro daquela escola. como eu sempre digo pela graça de Ogum, eu nasci no dia 20 de novembro. Sério? 20 de novembro, dia nacional da consciência negra. Sou descendente de zumbi de linha direta, porque sou filha de Ogum. Filha de Ogum Cochum. E nasci no dia 20 de novembro, na rua 22 de novembro, que eu homenageei a cidade de Niterói. Tudo isso me empodera. Tudo isso me deu força para que eu chegasse até aqui. E nesse 20 de novembro, eu ganhei de presente daquela turma todo o pagamento da formatura, o tecido e a modista da loja Sloper, que era uma grande loja naquela época, para participar. e aí eu fui a tal da formatura. E não tive coragem de dizer para elas por que eu não queria ir. Todas pensavam que eu não tinha dinheiro. E eu já era a monitora da turma. Eu tenho certeza que nenhuma delas tiveram dimensão do que ocorreu na cabeça daquela negrinha. Que ao chegar no seu bairro, encontra forças, quem encontra Pixinguinha tira o chapéu e diz assim, você será uma grande mulher. Pixinguinha, eu não sei se eu sou uma grande mulher, mas eu não desisti da luta. Eu estou aqui agora no Kutner exatamente para reafirmar que aquela menina de 1960 não desistiu da luta. Em frente às câmaras do Kutner chorando. E aí é minha mãe Oxum. E eu não tenho nenhum medo nem vergonha que as lágrimas estão descendo. Que as lágrimas da Oxum é que me revitaliza, é que me dá força para continuar neste país lutando. E saiba que as suas lágrimas estão lavando a nossa alma. porque só a gente sabe o que significa essa palavra higienizar. E a gente sofre isso o tempo todo, porque nós somos considerados o que é sujo, o que fede, o que não que não é bonito. E mesmo com todos esses estigmas, nós estamos aqui ressignificando, desconstruindo, reconstruindo. e olha que mulher linda, empoderada, inteligente, intelectualmente privilegiada que você é. E quantos de nós que estamos nessa posição, só nós sabemos o que nós passamos e qual as subjetividades que a gente traz nesse corpo negro. É verdade, Ricardo. Eu tenho várias explicações para a nossa sobrevivência. Uma delas é que quando nós aqui chegamos, nós respeitamos os donos da terra. Nos nossos tempos religiosos, todos, Umbanda, Candomblé, Encantaria, há um momento que a gente faz reverência ao caboclo do dono da terra. Poucas pessoas sabem que neste momento nós estamos dizendo assim, a você, dono da terra, as nossas desculpas. Estamos com vocês que nós somos iguais. Eu acho que isso é que nos deu força espiritual para que cada vez mais nós continuamos sendo o segundo país e população negra do mundo. mesmo com uma política para higienizar esse país com a vinda dos imigrantes e isso não foi possível. Eu lembro assim, Ricardo, que alguns exemplos marcam muito a vida. Em 92, quando eu fui secretária de Estado, ninguém via passar nessa cidade uma mulher negra no carro oficial atrás. O primeiro dia que eu saí da minha casa em Olaria para a secretaria que era aqui na Almirante Barroso no edifício Jockey Club, as pessoas do ônibus se abaixavam para olhar no vidro, mas estavam felizes. O motorista me chamou a atenção, doutora, olha o olhar daquele pessoal. Então, esse nosso povo que conseguiu de uma certa forma transpor toda essa barreira, não que nós sejamos inteligentes, mas que conseguimos através de muita chibatada chegar a algum top de linha que não é tão top assim, se sente na obrigação de dizer para o outro, não se subestime se você não conseguiu chegar. A todo tempo estão dizendo para nós, se Wanda conseguiu, por que você não conseguiu? Não é assim. Passar no funil é muito difícil, é muito difícil. Sempre as nossas ações são desqualificadas, não é a melhor, ou quando vem algum texto escrito, esperam que venha uma branca. Ah, é você, que é Wanda Ferreira, isso é o tempo todo. E nós conseguimos ultrapassar? Aqui mesmo, esta casa foi palco de uma das grandes rebeliões de mulheres negras no final do império. a revolta das quitandeiras. Porque as mulheres dos deputados, incomodado com as roupas das quitandeiras que ficavam aqui no entorno da escadaria, pediu que acabassem com aquele comércio, porque elas estavam atrapalhando a votação na casa. E sabe o que que nossas mulheres de guerreira fizeram? Com o dinheirinho da venda, porque elas eram escravas de ganho, e aí elas não eram bobas, eram inteligentes, dizia para o dono da fazenda que tinha 20 acarajé, mas na realidade tinha 30, 10 era dela, e criou-se o hábito de colocar o dinheirinho aqui. Esse dinheirinho guardado nessa parte tão importante do organismo ou da mulher era para comprar alforria. E elas pagaram o melhor advogado da época, ele derrubou o veto e elas continuaram vendendo. Ninguém conta isso. Ninguém conta isso. Que é uma história de luta, de resistência. De resistência. Porque a história oficial do como ela conta parece que os negros aceitaram a escravidão de braços cruzados. De jeito nenhum. De jeito nenhum. e muitas outras histórias aqui da cidade do Rio de Janeiro da importância que foi até bem pouco tempo na ditadura, aonde que os intelectuais brancos perseguidos pela ditadura se escondiam. Se não nos quilombos dos morros, nas casas dos sambistas, no jacarezinho. O enredo do jacarezinho de 1970, que foi o circo, o circo chegou aqui, vamos aplaudir. Eram intelectuais brancos escondidos na favela do jacarezinho que estava debochando do governo vigente. Vamos aplaudir a irreverência do palhaço que eram eles. Porque naquele momento o tiro saiu pela culata. O nível de educação dado à elite foi de tal ordem que os seus filhos se revoltaram contra aquilo que os seus pais criaram. Essa é a tradução daquele momento. Por isso que todos eles facilmente foram para outros países. Houve até gente que foi enterrada viva. Ivanda, muito obrigado pelo que você é, pela história que você construiu, por toda a sua trajetória, por essa mulher linda, empoderada, que é na verdade um exemplo a ser seguido, uma referência para mim e para muitas outras pessoas. Muito obrigado por compartilhar conosco essas lágrimas que lavam nossa alma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tenho o orgulho de você e de Filó, meu filho. Eu sempre quero louvar o ventre sagrado das mulheres que colocou vocês no mundo. Essa oportunidade, esse trabalho belíssimo que serve para todos os educadores. O trabalho de vocês permite que a professora analfabeta em relação às nossas questões possam implementar a Lei 10.669. Parabéns. Axé, meu pai Ogum, abrindo o caminho de todos vocês, de toda essa equipe, que me recebeu tão bem aqui e que minha mãe, Oxum, cubra vocês de ouro. Axé. Muito obrigado. Eu conversei com uma das mais importantes militantes do movimento negro brasileiro, a professora, a queridíssima Wanda Ferreira. E se você chegou agora, não tem problema, tá? Entra lá no www.alerg.rj.gov.br ou cultine.com.br que tá tudo lá pra você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A história do negro no Brasil, ela é muito vazia. É que a gente aprende que a gente vê nos livros das escolas que os negros tiveram navio negreiro pra cá e apanharam e tinham zumbi dos palmares. Então, eu acho que essa iniciativa do site e já pegar esse acervo que vem de quase 30 anos é deixar registrado movimentos, militância, política, esporte, o que aconteceu de fato tá lá pra todo mundo ver.